E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Eu sou carioca, flamenita, só cheirinho. Sou carioca mesmo, você tá bombando, vou te matar e vou te enterrar no piscinão de Ramos. Aí eu mordinho, esse é o proceder, come na Casa Branca, Casa Branca é pequena pra você, não é pequena pra você. Os cariocas realmente acham que vão mandar em SP, só que eu que tô aqui, eu mato você se cunhou, o aposentado do tanque, o macote do coliseu. Ele falou que é o mascote do coliseu, eu sou o mascote e o maior campeão sou eu. Amigo, respeita ou você vai embora, tem o tanque coliseu, você tá chegando agora. Eu achei foda quando a rapaziada te escolheu, você subiu no palco, falei esse menor já venceu. Mas você falou que eu sou fudido, eu sou aposentado, então por que cê te tirou foda comigo? Esse menor já venceu no RAP, que contra o poder rota foi você. Ele é o maior campeão do coliseu do apapante, desculpa, maior campeão, eu prefiro o karate. Você não contou a viagem toda, uma parte ficou em audiência. Cê não falou quando você foi levou a tapas no banheiro, começou a andar e causou a turbulência. Não falei tudo no meu ataque, eu lembrei agora lá da área de embarque. Geralmente embarca quem tem empolga e tem dinheiro, passageiros com 300 dentes embarcam o primeiro. Mentira, esse é vacilo, primeiro vai criança, primeiro vai menino, primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo. Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos. E, não é mentira, não é real, não existe aceito preferencial. Você ficou no primeiro banco, meu parceiro, que o piloto falou, quem for mais feio morre primeiro. E, não é mentira, não é mentira, não é mentira. O airbag sou eu, o avião se empapidou, agora vocês entenderam como a cara entrou. Mas venha morrer primeiro e ser eterno. Falou pra você morrer primeiro, por ser seu primeiro a escutar o capeta do inferno. Ah, você falou primeiro a morrer, mas venha. Você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, deixa eu falar pra você como é que é a cena. Seu pedido que vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem. Eu já falei, Johnny. Tava inveja, pus silicone. Enquanto você chegou no inferno, foi uma aparição. O capeta foi embora, sob nova direção. Eu nasci numa casa sem prata. Por isso pra minha mãe vou dar uma prada. E mais que isso, comida no prato. Por isso agora, mano, você vai ter que entender, meu parceiro, que eu vou construir meu legado. Não é de jogos dourados, mas é neles que eu caminho. Pois eu sei, mano, que quando eu olho no teu olho, eu não me sinto sozinho. Sei que você também tem um sonho como eu tenho. Então agora você é esse rapaz. Isso é hack contra outro hack. Vamos ver quem tem dois dois que sonha mais. Eu tenho sonho como você tem e tenho milhares de sonho como os meus. E tenho planos imagináveis, eu tenho que ele só conhece Deus. E quem tá comigo, quem corre o perigo, quem já passou minha fome. Me sente, só sinto, quando eu olho no olho do outro e pego o microfone. Atendendo o tio, eu vou ter que explicar que eu já vim do dedo. Clave, guri, eles querem no regional, aqui é guri barrendo. E o próprio pão, você não viu? Se mandaram de repom por viu. A minha diferença por negão é que eu ganhei os 20 mil. Pode crer, eu tiro o chapéu. Mas do seu ego subiu e caiu o torre que é de papel. Hoje você tá vivo. Digamos, é tipo um pastel. Você ganhou os 20... Não. Você ganhou os 20 mil coenéis. Sabe, quer que eu abra minha conta? Vamos entender como fica com essa sua rima pronta. Você é uma bababa, tá tonta. Passa pra eu dar uma pisada. Fala que eu não ganhei com os investimentos da minha quebrada. Tchau, eu também tô investindo na minha. Eu sou o cachorro que puxei com a rocinha. Por isso agora, parceiro. Vai tá se enfrentando nessa rinha. Você acha que só você tem sonho? Tudo entendendo, a rima é hilária. Eu quero saber de valores e reais. É isso, pai. Eu vou te falar o que é que faltou. Faltou moral, faltou verdade. Pra você falar que outro ganhou. Pra mim foi eu que ganhei. Sem maldade cê pula na bala. Porque a lágrima no olho da minha coroa vale mais do se você para. Polícia, agora eu falo que essa é gracinha. Você vê a lágrima no olho da sua coroa e no dedo da minha. Não tá entendendo nada. Por isso agora a mim você não se compara. O meu cheque de vitinho que vai retusou pra enxugar a lágrima do jota. Você quer enxergar na minha cara. Eu já estreguei, então se esquiva. Que o prado vem te batendo. Tá vendo qualquer minha brisa. Eu tô vendo sempre uma coroa. Sem maldade que eu sou da favela. Me apresenta a mulher que te fez que eu peço. Desculpe matar o ente dela. E aí, bravão. Agora qual que é? Não vai desperdiçar o segundo round. Falando que eles não sabem o que quer. E sem maldade. Não tô buscando um pé. A sua alma sem vaidade eu levo sabe qual que é. Daquele lugar onde você acha que impera. Só que meu levo de marcas a terra. Na check de palmo e nem catorna. Você acha que é tudo isso aí? Você é só coisa. Ei, sinceramente eu vou te anotar. Embaixo da terra relaxa que já já você para lá. Ei, eu faço improvisado. Sou cante MC. Contra poder MC. Contra jurado. Aê, pra mim tanto faz é batalha de rima. Por isso que eu chego com o meu nível acima. Mano é o rindo igual bosta running. Cinco papos até. Eu só te mando um punchline. Ei, essa é minha glória. Então se eu ficar fudido eu vou te mostrar o porque da minha história. É porque ela foi cumprida. Num lugar onde uma batalha era assistida. Todo mundo estava vendo mudar várias vidas. Você só era o favorito da sua torcida. Maruque não. Eu já passei junto. Antes da aldeia eu já era o maior campeão do Santa Cruz. Aê, nunca me resolveu. Antes do Santa Cruz eu dominava a Rude e deu. Aê, não leva a mão. O pacuinha de quebrada. Ele é o maior campeão do santo. O MC não entendendo nada. Olhando e dando risada. Leva a mão. Troca a gíria e uma pá de nada. Ah, cala a boca. Isso não é fácil. Olha quem está tirando a história do santo. O MC novato. Ah, para com isso. Faça o meu papel. Olha a grande história dele. E aí, better hell, better hell. Yeah! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ha, ha. Yeah, 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 yeah. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É que fraco, você é fraco. Eu não sei nem o que eu vou encaixar. Mas eu tô vendo que você tá tendo lua até me intimidar. Sendo que eu vejo medo no seu olhar. Não posso fazer muito mais que rima, muito mais que improvida Só por isso tem que o Zinha tá nessa matina Ela sempre muda o clima Você é gordinho ou eu sou gordona? Tão bozão de gelatina Faz favor, não tem me forjar nesse papinho Que eu sou o hip hop e eu mantenho no meu caminho Cê tá ligado que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo que aqui não tem brincadeira Vou te explicar, finalidade no teu pedro Vejo dorado, vou te ensinar Ou parte da barra funda Que o mundo é grande e tu gira em torno da sua bunda Que rima linda, você falou que aqui não é brincadeira Pois contra a deviozinha, sua rima tá a puta Que putipocrisia desse MC Como não é brincadeira, diz eu sou elevi nessa montanha russa Faz favor, não tem que essa brincadeirinha Vou batendo em você ou acabo com a deviozinha Que rima linda O prato fez instrumental Achou ela linda mesmo, então tenta fazer uma igual Eu sou de copiar Por isso que até não chega para se expressar Fazer uma igual eu tô potente Olha o meu físico, olha o que eu faço Mas de prata é diferente Já bom, mas tudo que cê fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu elmírico Ô amigona, desde aqui você sai torto E entendi que nada ajei em torno do seu porco Ele mandou a mesma rima Ele mandou a mesma rima E a Davi teve grito Que putipocrisia Por isso a cultura é Você não entende, a cultura é estreita Na próxima deve eu dei Eu mando a mesma rima Aí eu sou no cruzão Aí cê fala da puta O round game cê nenão Fala, 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 fala Fala de vadia Espeça, mas é o pop hop E você proibiu Sim, fim Sim, salabim Sabem que eu tô decretando teu fim Agora contra mim Sabem que você vai ficar assim Quando pega o microfone De verdade Não se esqueça Que ele vira uma espada E eu corto tua cabeça e fim Não tá vendo que agora eu tô brincando contigo E quando eu faço o verso de verdade Meu parceiro, você fica perdido Cê pode tentar Vem cá, tá vendo inteligente Traz a chave Eu aluguei no apartamento Natamente assim Tu tá vendo o Mário que agora é meu pião Tô cantando tipo o meu pião Pega o microfone, cê tá foda Quero ver fazer melhor Tchau, tchau Tchau, tchau Vou chegar te batendo no passo a passo Cê falou Que matar o prato era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora cê tomou um burro Aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que pra um mercenário que é burro Quando você tá morrendo Sem maldade você já vai perder Sem maldade tá ligado Que eu vou fazendo de R.A.P Cê alugou um AP Dentro da minha mente Tá ligado que eu envolvido E a cobrança do aluguel É as três da aldeia Que cê pede seguido Que eu não botava no grupo E o irmão Você também veio um bolão pra te falar Então você pode vir E fala no truta O que cê quiser E eu dou um pião na sua mente Enquanto eu paverte Cê volta de R.A.P Pinsão sempre é boa, mano Fazer rima Nunca pronta e nunca atua Chego junto e a barata Não arruma nada que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica E acabam com a barata no pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você morre na chinelada Mas é gordão, vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário cê fica tremendo Eu sei, então não corre não Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedrotadora Amedrontadora, eu sou a barata voadora Você não precisa, mas tem que pra virar uma noite de boca Se eu chego você corra Demorou parceiro, mas eu faço de R a B Pedir o terceiro, não vai ter pra onde cê correr Se é barata voadora, só lamento Tomou uma voadora, sai voando daqui que ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque é meu parceiro, esse é meu rolê Louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote Que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem ferna, porque eu sei Que lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você Guarda bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói Esse cara é muito louco mano Eu falo a verdade e você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro Que o quadro te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima Já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior, é porque ele é o pior Copiei com a palavra do bom Porque com ele disse eu tô doacei fedor Segura, seu louco Esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engatilha Você é a que meia duração Mas o meu brinquedo não pega na fila Então você vai ter uma campanha com você Vamos, vamos, vamos